Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xandrez da Vida. Eu sou o Daniel Negri e hoje eu vou trazer uma partida sensacional do Paul Morphe, que jogou com duas pessoas, com dois duques, jogou com o Duque Bronski e também o Duque Conte. E essa partida foi conhecida como a partida da ópera, uma obra-prima do Paul Morphe. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos para o vídeo? Bora! Aqui foi jogado E4, E5, cavalo F3 e D6. Aqui entramos na defesa filidor. Essa partida aqui vai ser bem interessante, tá galera? Aqui foi jogado o peão em D4, bispo G4 e aqui Paul Morphe começa a fazer uma ruptura central. Então o peão de D captura em E5 e bispo captura F3. Aqui dama captura bispo em F3 e peão de D captura em E5. Bispo C4 desenvolvendo, então o Paul Morphe agora, ele tirou as peças aqui, cavalo e bispo. Ele já pode querer fazer o rock. Ele está atacando esse ponto aqui. Interessante, lembrando que ele está jogando com dois duques, né? E os nobres naquela época eram muito fortes também no xadrez. Aqui foi jogado o cavalo em F6. Dama B3 aqui jogou e mais uma vez ele renova o ataque aqui nessa diagonal. Opa, desculpa. Nessa diagonal aqui. Dama em E7, cavalo C3 e C6 aí jogando aí. Segurando aqui para o cavalo não entrar na posição e atacar a dama ou propor uma troca. Então aqui os duques resolveram jogar C6 segurando a posição. E aí Paul Morphe joga bispo G5, cravando o cavalo. B5 atacando o bispo e cavalo captura B5. Olha que interessante, né? Paul Morphe capturou o peãozinho. Peão de C captura cavalo. E aí bispo captura B5 com cheque. Cavalo de B para D7. Rock grande. E rock grande, galera, aqui é importante, viu? Pressiona o cavalo que está cravado. E esse cavalo aqui também está cravado, né? Porque esse cavalo aqui está na frente da dama. Então os bispos estão cravando o jogo aí, né? Olha só que legal. Torre D8 aqui colocando aí uma proteçãozinha nesse cavalo. E torre captura D7. Então torre captura o cavalo. Olha só que bacana Paul Morphe aqui está fazendo, né? Olha que legal esse lance aqui. Aqui foi uma partida muito bonita, pessoal. Porque a gente tem que entender que Paul Morphe era um jogador fora da caixa, né? Era um jogador extraordinário. Não tinha os recursos que a gente tem hoje. E fazia linhas, partidas que, cara, é de dar inveja, viu? Aqui foi muito bonito esse lance. Torre captura D7. Torre D1 aproveitando a cravada aqui do bispo, né? E atacou a torre novamente. Bispo também está cravando aqui o cavalo. Então as pretas estão bem recuadas nesse jogo. E aí jogar a dama em E6 tentando aliviar um pouco essa pressão. Após dama em E6 aqui foi jogado bispo, captura a torre em D7. Cavalo captura bispo em D7. E aí dama B8 com cheque. Olha que interessante. Dama B8 foi jogada aqui nesse lance. Ele sacrificou a dama, galera. E aqui o bispo está cortando uma diagonal importante. Olha só que bonito, né? Cavalo captura a dama aqui em B8. E agora, Paul Morph tem aí o arremate bonito. O cheque mate extraordinário. Que essa partida aqui ficou conhecida como a partida da ópera, tá? Foi uma das maravilhas do Paul Morph. Ele tem várias partidas bonitas. E aqui é jogado torre em D8. Fechando a partida aí com um lindo cheque mate, né? Eu já falei desse cheque mate em um vídeo, galera. Depois vocês dão uma olhada aí. E é muito bom ver essas partidas que a gente vai... Vai vendo aí a beleza do xadrez, né? Como é legal de ver isso daqui. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.